Olá, rapaziada do canal, bom dia para cada um de vocês Romilinho, se liga só, fazendo aqui um vlogzinho para vocês De toda a rotina depois que eu voltei da Itália Hoje, sabadão, estou indo no Richard e agora Fazer minha fisioterapia, sempre que a gente está trabalhando aí mesmo De preparação, off de preparação A gente acaba fazendo todas as sessões aí, pelo menos uma vez na semana com o Richard E agora, estou partindo para lá Mostrar um pouquinho da rotina hoje, do dia a dia Para que vocês acompanhem O que está pegando aí Espera aí Depois da minha volta para a Itália, fechou? Esse método de gravação De vlog Espero que vocês curtam aí Para mostrar mais a rotina Isso eu vou acabar postando consequentemente Mais vídeos para vocês aí no meu dia a dia Então espero que você curta, compartilhe E manda para os amigos aí E vamos meter mais Ciborinha Lichinho E vamos partir para o velho Richard Para você aí Novo corte aí Vou ver o meu velho e querido Kleber E é isso, rapaziada Mais um vídeo aí para vocês Vou mostrar um pouquinho da minha consulta com o Richard de hoje Dar uma palavrinha para vocês Como que estão as nossas sessões Como que a gente vai manusear as sessões daqui para a frente Após isso é acontecido E mostra um pouquinho do trabalho dele aí junto comigo, fechou? Tudo junto Vamos embora É isso, família Vamos embora Partiu Mas galera, estou bem Bem motivado aí É... Produzir Esses vídeos Nesse modelo Deixa eu ver como é que está ficando É isso E produzir Esse vídeo nesse modelo Espero que realmente vocês Portem esse Esse método aqui De vlog E mais uma vez Consequentemente Vocês vão poder acompanhar mais a minha rotina Porque Eu vou subir mais vídeos no canal E lógico A gente não vai parar de produzir Com a forma mais profissional Junto com o Andrezão aí Mas Eu vou jogando para vocês aqui E deixo seus comentários O que vocês querem ver da minha rotina Para que eu passe aqui todos os dias Para vocês O meu dia a dia O que eu costumo fazer dentro da minha rotina Off de competição Passei aqui para dar um Uma duchinha rapidinho No Morro Preto O meu parceiro aqui Está sempre a Está sempre a contenção aqui Fortalecendo a gente Ei legal Ei legal Oi Dá um salve para o rapaziada do canal aí É nóis galera Toma De onde? Maranhão? Maranhão De onde? Da água das colheres Maranhão Toma É isso moleque É nóis O bichão aí está sempre Fortalecendo É um brother nosso Quando eu morava aqui perto Da Moca Sempre vinha por aqui Então Sempre que dá um tempinho Eu dou um pulo Para dar uma duchinha junto com ele aqui Para fortalecer Vamos lá a escadinha Chegamos no Richard Vamos pegar uma carcaça Porra Mais escada aqui É de fuder Olha aí porra Toma isso aqui O cara já faz um card Bora Vamos ver como é que está a máquina hoje Está mil por cento Toma Bruno vlog Bruno vlog na parada Virou blogueiro Como é que está bem vindo Bom de volta Bom de volta E aí Vamos cuidar da carcaça Bora Vamos fazer essas manutenções Saber como é que está a saúde Sem forçamento E preparar os nossos Próximos passos É isso Então bora Pronto Vamos começar Bora É pelo jeito O cheiro está aqui Deixa eu segurar ainda Um pouquinho Toma Um gigante Uma criança É Legal o que nós vamos fazer hoje Hoje vamos fazer um trabalho De liberação Pensando sempre na sua saúde Você está se recuperando Então é recuperar todo esse vício Fazer uma liberação miofacial Completa Os ajustes quiropráticos Os alongamentos Para preservar as articulações Que a gente sabe Do uso de recursos Ercogênicos Prejudica o ressecamento Dos articulares Preservar Para que você tenha Longevidade Ao longo dos treinos E não sinta tantas dores Nesse novo início Que você vai fazer Dos seus novos projetos Que virão É isso Então bora rapaziada Vou deixar aqui na descrição Também Contato do Richard Tenho certeza Que a rapaziada Que acompanha Já sabe o trabalho Que a gente faz Há o que? Dois anos Dois anos Já É isso Dois aninhas Então é isso Fazendo o trabalho Infelizmente A vontade O Richard Está pesando a mão Olha lá A careca dele Ai moleque Vai cair Vem o Vedita Estou fazendo o Vedita E você com o cabelo Como é que ele pode? É porque aqui é leve É isso rapaziada Finalizada Mais essa sessãozinha de físio Espero que vocês tenham Curtido mais esse vídeo É um dos primeiros Que eu venho fazer no vlog Nessa etapa Final de fim de ano Quero fazer isso mais vezes Através do feedback De vocês Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Mande aí mensagem Do que vocês querem ver Da minha rotina Brunão Quero ver o que você faz No mercado Quero ver o que você faz Quando acorda Manda sugestões Que eu vou estar Acatando e colocando Aqui para vocês No canal Para que a gente Tenha mais essa proximidade Para que a gente Link mais aí O Bruno com vocês Espero que vocês tenham Curtido Tamo junto E até o próximo